Nós vamos levar vocês para conhecer o Caminho das Paineiras, que é uma rota de turismo rural aqui na cidade de Autônia. Eu sou a Isa. E eu sou o Bruno. E nós somos o Casal Turi. A nossa primeira parada aqui no Caminho das Paineiras é para abastecer a barriga. Nós estamos aqui no restaurante Paineiras, que ele fica logo na entrada do portal do caminho. Então o pessoal vem aqui geralmente para almoçar e eles funcionam a semana inteira, mas o forte mesmo é domingo. Hoje é sábado, então a gente vai almoçar ali também, mas diz que no domingo não cabe gente nesse lugar. Fica lotado, lotado, lotado. Por quê? Porque a comida aqui é caseira, tem aquele tempero de família. A gente vai conferir, vai mostrar para vocês. Mas como a gente sabe que vocês gostam dos preços, a gente já vai adiantar. Para vocês almoçarem aqui no domingo, comida no fogão de lenha, tudo certinho. É livre, livre por R$30,00, gente. Não tem esse preço em lugar nenhum mais. Mas nos dias de semana vocês podem pedir aquele prato feito delicioso também. Além das porções, o choppinho. Eles tem chopp e a gente vai experimentar. Partiu comer que a fome já bateu e a gente tem que se preparar para continuar esse caminho. A gente vai comer comida caseira, comida caipira aqui no restaurante Paineiro. Vem cá. Vem para vocês verem que delícia. Hoje é sábado, o forte deles mesmo é no domingo. Mas eles fizeram aqui para nós com o maior carinho. Vem cá, dá uma olhada. Eu acho que vocês vão ficar com vontade. Olha esse arrozinho. Soltinho. Vou pegar um pouco. Macarrão. Macarronados de domingo. Essa polenta está com uma cara boa, hein? Boa, hein? Eu gosto de caladinho de frango. Coixinha. Estão servidas. Está feliz com esse choppinho? Nossa, olha isso aqui. Será que está gelado, ó? Meu Deus. Olha isso. Ai, que delícia. Nós pegamos essa mesinha aqui do canto. Bate um ventinho gostoso. E olha essa comida, gente. Caseira, 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 ó. Dá nostalgia? Meu Deus. Estou salivando. Estou salivando? Partiu? Partiu comer. Vamos ver. Nossa segunda parada dentro do caminho das paineiras é aqui no Café com Trilha, que também é o Café Faria, né? Eles têm várias funções aqui dentro. O produto turístico mesmo é o Café com Trilha, ou seja, a gente vem aqui na propriedade rural deles, faz uma trilha super interessante. A gente passa ali na beira da Lagoa Chambré, que é a segunda maior lagoa do Brasil. Então, imaginem a riqueza de natureza, de animaizinhos, de vegetação que a gente encontra por aí. Diz que aparecem alguns animais durante a trilha e tomara que a gente tenha sorte de encontrar algum deles durante o nosso passeio. Diz que tem agora também macaquinhos por aqui. Vamos torcer para a gente encontrar. E aí, ao final da trilha, eles servem um café rural. Que, olha, vou falar para vocês. A gente já viu foto, a gente vai até colocar umas imagens aí para já ir deixando vocês com água na boca. Agora, a gente vai se preparar para começar mais uma trilha nesse canal, hein? Nós estamos muito trilheiros, né, vida? Sim. Não esquecendo de usar proteção solar, boné. Então, é isso. E repelente que é importante também, tá bom? Estamos começando a trilha. Começamos. Acabamos de entrar do ladinho da casa aqui da Genísio e do São Luís. E aí, já a gente conta para vocês qual é o nível dessa trilha. Se é leve, médio, pesado. Suave. E aí, a gente descobre. Durante o caminho, a Geni conta um pouco da história da construção desse caminho. Da união dessas três famílias que trabalham em prol do turismo aqui na região. Como vocês podem ver, a trilha é para a família toda. Pode trazer as crianças, os vovôs, as vovós. E até os doguinhos acompanham a gente. Partiu? Estão gostando da trilha? Bem sossegadinha, né, vida? É, bem tranquila até. Estão vendo essa... Parece um rio, né? Mas é a lagoa. A lagoa Xambret. A segunda maior lagoa do Brasil, que nem a gente já contou para vocês também. Então, a gente vai margeando ela e vendo ela em vários momentos. Olha que lindo. Pessoal, ó. A gente está aqui na beirinha da lagoa. A gente consegue ver grande parte da lagoa. E diz... Vou continuar aqui na trilha. E diz que tem um pedacinho ali na frente que a gente consegue ver a lagoa inteirinha. Vamos lá dar uma olhadinha. Mas olha que já está valendo todo o passeio, ó. Olha. Que lugar lindo. A gente está chegando nessa parte, ó. O grupo que a gente está é bem grande. São uma família bem grande. Mas eu vou mostrar para vocês. Olha que campo lindo. Olha. Olha. Pessoal, olha a vista daqui, né, vida? Aqui tem uma pausa para a gente parar e observar a lagoa. Diz a Genie e o seu Luiz que aqui dá para ver uns 90% da lagoa. É. E, gente, quem gosta de turismo de contemplação, olha, vai ficar encantado com esse lugar. Imagina esse pôr do sol daqui. Não. É. Diz que o pôr do sol é uma das coisas mais bonitas que tem aqui. O nosso grupo resolveu vir antes do café. Mas o pessoal sempre faz o café primeiro e depois vem ver o pôr do sol. Então, quando vocês vierem marcar aqui com a Genie, vocês falam, eu quero ver o pôr do sol. Que eu acho que é imperdível, né? É. Verdade. Agora a gente vai seguir e voltar para tomar o café delicioso. Cada pedaço da trilha tem uma paisagem linda para a gente contemplar. E fazer aquelas fotos lindas também. E a barriga já está roncando e agora seguimos para tomar o café rural. Terminamos a trilha inteirinhos, né, vida? Assim, acho que se fosse para classificar o grau de extremo da trilha, seria um grau 3, se você acha. É, bem tranquilo, tranquilo mesmo. Suave, todo mundo consegue fazer. Acho que crianças, se a pessoa for mais de idade, consegue fazer tranquilo. Eu acho que dá também. E agora chegou a melhor parte do passeio. O pessoal já está se deliciando ali. A gente vai correr, senão não vai sobrar nada, hein? Como vocês gostam de saber os preços, para fazer a trilha guiada e tomar esse café rural delicioso à vontade. O valor é, em média, R$ 40,00 por pessoa. Lembrando que sempre é bom confirmar os valores atuais. Gente, o café é muito bom. Tem uma variedade enorme de coisas, né, vida? Tem tanta coisa ali que nem coube no prato na primeira viagem. Mas tem que fazer algumas viagens até a mesinha lá. Mas olha, tem salgado, tem doce, tem suco, tem café, tem de tudo. E tem um suco bem... Tudo feito por ela, né? É, a grande maioria. Acho que 98% é tudo produção própria dela. O resto é de amigos, né, produtores aqui da região também. Estão servidos? Gente, aí depois que a gente toma o café, a gente conhece o espaço onde eles produzem o próprio café. Aqui é a torradeira, resfria ali mesmo. E depois vai pra sala ao lado, que é onde é... Geni, mói e embala. Isso, vamos ver. Olha, gente, é tudo temático aqui também. O Bruno já tá aqui. A gente tá vindo antes da galera pra poder filmar certinho pra vocês. Aí a gente mói, tem duas moedoras. E depois vai embaladinho bem bonitinho. E a gente vai lá no armazém pra ver a embalagem deles. Como é bonita, como é caprichada. Olha que graça. O armazém. Sejam bem-vindos, né, Geni? Olha que linda. Ah, aqui, ó. Essa é a embalagem deles. Agora eu vim aqui fora pra vocês verem melhor, ó. Café Faria. Produção própria e artesanal. Lindos. E aqui, e aquele espaço que a gente comentou com vocês mais cedo, que tem vários outros produtos. Então aqui tem geleias, tem doces. Aqui também pães, doces, né? Que aí eles pegam, o que eles não produzem, eles pegam dos amigos aqui da região, dos produtores que também fazem esse tipo de serviço artesanal. Então a gente tem aqui os artesanatos, a gente tem cachaças, vinhos, tudo produção artesanal. Olha que linda. E os preços que vocês gostam de ver, ó, são em torno de R$50, R$15, o café é R$22, então assim, tem pro bolso de todo mundo na vida. É, aqui a pessoa não sai sem uma lembrancinha. Você mostrou a caneca personalizada? Não. Olha que coisa mais linda. Olha que amor. Então a gente já vem, passeia, já leva... Ó, uma curiosidade. Eles produzem café desde 1968 mesmo. Nossa, é muito tempo. Então, eles entendem do assunto. Gente, se vocês puderem, venham. Venham porque é uma experiência única. Cada cantinho tem... É feito com muito carinho, muito capricho. Oi, gente, a gente tava indo embora e olha o que eu vi aqui, o caixa. Que é mais tradicional que esse de armazém, né, Ginny? Isso aí. Ai, gente, que lindo. Depois do café, resolvemos voltar pra trilha e gravar mais alguns detalhes pra vocês. E tivemos a grata surpresa de encontrar a família de macacos que moram por aqui. Olha que gracinha. Além da trilha que fizemos agora há pouco, existe um outro caminho que leva até a capelinha de São Francisco de Assis. Então, se você aí é devoto ou quer tirar um tempinho pra se conectar com a sua fé, vale a pena andar mais um pouco e aproveitar esse espaço. E a gente não podia deixar de mostrar pra vocês o pôr do sol aqui do Café com Trilha. É um espetáculo, não é? E assim, a gente se despede aqui do Café com Trilha. Obrigada pelo carinho e pela recepção, Ginny e seu Luiz. E agora nós vamos para a terceira parada do Caminho das Paineiras, o Recanto Portal de Luz. O Recanto Portal de Luz fica em uma propriedade rural que também margeia a Lagoa Xombré e possui alguns atrativos bem interessantes. Eles oferecem chalés pra vocês descansarem nesse paraíso, restaurante pra deixar a família toda de barriga cheia e feliz. E o principal, aqui a Lagoa é liberada para banho e atividades como pedalinho e caiaque. Infelizmente, na época da gravação, eles estavam fechados pra manutenção. Mas a previsão de abertura e volta dos trabalhos é para o mês de setembro de 2023. Então fiquem ligados e se programem pra aproveitar o final do ano por aqui. E aí? Conta pra gente nos comentários o que vocês mais gostaram aqui do Caminho das Paineiras. Você conhece alguém que gostaria de fazer essa rota com você? Então envia esse vídeo pra quem vai viver todas essas experiências e criar memórias junto com você. Obrigado por assistirem. Não se esqueçam de se inscrever no canal e curtir o vídeo. Isso ajuda muito a gente. Um beijo do Casal Tour e até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri